Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Mossier e hoje eu quero comentar com vocês um assunto de grande importância aí dentro da química. Pô, mas que assunto é este, pessoal? Hoje eu quero comentar com vocês um pouquinho aí sobre a função oxigenada, função oxigenada de nome álcool. Mas aí perguntamos, o que é um álcool? O que é um álcool, galera? Pessoal, os alcoóis são caros que possuem um ou mais grupos hidroxila. Vamos ver, o que é uma hidroxila? Uma hidroxila, pessoal, é este cara aqui, é este OH. Então, pessoal, os alcoóis podem possuir um ou mais destes caras que eu deixo aqui na tela para vocês, ou seja, uma ou mais hidroxilas. Ok? E podemos representá-los genericamente como ROH, mas antes de iniciarmos este conteúdo, analisem bem estas estruturas. Veja lá, pessoal, vamos analisar estas estruturas que eu deixo aqui para vocês. E aí, analisaram? O que elas têm de semelhança? Isso mesmo, pessoal. Se você viu a hidroxila presente em todos os exemplos que coloquei anteriormente para vocês, é lá que está a semelhança entre estes caras, ou seja, a presença da hidroxila. Ok? Mas cuidado, pessoal. Estes dois caras aqui, certo? Eu vou deixar para vocês estes dois caras aqui, não são alcoóis. Este aqui é o fenol e este aqui é quem? Este é o enol. E este último, ele é bem instável. Mas vamos falar destes caras aí um pouco mais adiante aí no decorrer das nossas aulas. Vamos lá, pessoal. Mas como que eu chamo então estes caras? Como que eu chamo estes alcoóis? Veja só, pessoal, não é o nosso objetivo principalmente, ou aqui neste caso, não é nosso objetivo principal identificar e colocar nomes, mas é interessante aí que você possa conseguir relacionar o nome destes caras com, ou seja, de acordo com a IUPAC. E ele segue a mesma regra dos hidrocarbonetos, o met, ed, prop, but, an, em, in, e assim ele segue para todos os nossos compostos orgânicos, para todas as nossas funções orgânicas que comentaremos aqui nas nossas aulas. Veja lá alguns exemplos, pessoal. Então nós temos aqui o metanol, temos aqui o metanol, certo? Temos o etanol, temos o propan 1-ol, temos o propan 2-ol e o ciclo pentanol. Então veja, pessoal, que tanto o metanol, o etanol, este propan 1-ol ou 1-propanol, todos eles aqui seguem o met, et, prop, but e assim por diante. Nós temos lá um carbono, dois carbonos, três carbonos e todos eles terminam aí com O, ou seja, os alcoóis vão se terminarem aqui, nesse caso, todos os alcoóis terminam com O. Ou seja, se você pegar então um álcool com cinco carbonos, então nós temos aí um pentanol com seis hexanol e vai seguindo aí dessa forma assim por diante, ok? Pessoal, se atentem também ao número, como por exemplo, 1-propanol. Veja que, neste caso, o número, ele indica de onde você começa a contar aí a sua cadeia. Neste caso, ele vai indicar exatamente onde está a nossa hidroxila, ok? E também, pessoal, é importante nós lembrarmos aí das ramificações, né? Por exemplo, o 3-etil-pentan-2-ol, que você vê a estrutura aqui. Ou ainda, este outro cara, o 3,3-dimetil-hexan-2-ol, ok? Bem, pessoal, outras nomenclaturas também elas podem ser aceitas aí pela IUPAC. Veja, por exemplo, que o metanol, ele pode ser chamado de álcool metílico. Se nós pegarmos, no caso, o etanol, o etanol também pode ser chamado de álcool etílico. Se a gente pegar, no caso, o 2-propanol, nós podemos chamá-lo de álcool isopropílico. Assim como nós temos o álcool benzílico e assim segue por diante aí, de acordo também com esta nomenclatura que também é aceita aí pela IUPAC, ok? Às vezes, pessoal, o grupo, ele pode ser um tanto complexo. E quando esse grupo for um tanto complexo, nós teremos aí também, constituindo este nome, o hidroxi, indicando onde a presença da hidroxila. Ou seja, no carbono que nós temos a hidroxila, também pode receber o nome de hidroxi. Quais são as características, pessoal, destes alcoóis? Então, tendo em vista a polaridade, ligação OH, os alcoóis formam ligações de hidrogênio. E, nessas ligações de hidrogênio, são ligações que nós chamamos de ligações intermoleculares. O que caracteriza o quê? O que caracteriza uma interessante soribilidade desses alcoóis em água. O seu ponto de ebulição também é diferente para cada tipo de álcool. Por exemplo, se nós pegarmos o metanol, ele tem um ponto de ebulição de 65 graus Celsius e ele é solúvel. O etanol, ele tem 78 graus Celsius no seu ponto de ebulição, também solúvel. Agora, quando nós pegamos aqui o propan-1-ol, ele apresenta 97 graus, ou seja, ele é... Mas também é solúvel. Se você pegar aqui, no caso, o butan-1-ol, este é muito maior que o metanol. Veja que o seu ponto de ebulição, ele é de 118 graus e ele é levemente solúvel. Então, pessoal, nós temos aqui um mesmo grupo. Nós temos aqui, ó, metanol, etanol, propanol, butanol, ou seja, um carbono 2, 3, 4. Veja que conforme vamos aumentando aqui o número da cadeia, você também tem um aumento do ponto de ebulição e, consequentemente, você tem aí um caráter menos solúvel, conforme aumentamos aí o tamanho da cadeia. Mas só para grupos que são os mesmos. Neste caso aqui, estamos falando dos alcoóis. Pessoal, há alguns alcoóis que podemos considerar aí como importantes. Dentre esses alcoóis importantes, nós destacaremos aqui o metanol. O que é o metanol, pessoal? O metanol, ele é um líquido incolor. Esse líquido incolor, ele é tóxico. Antigamente, ele era extraído da madeira. Mas hoje, nós temos aí um processo que é obtido pela seguinte reação, ok? Então, ó, a reação está aqui para vocês. É a reação de obtenção do metanol. Pessoal, este cara, ele é um cara que apresenta uma baixa massa molar e, como ele é tóxico, a ingestão de 50 ml de metanol, ela já pode ser fatal, pessoal. Bem, por quê? A sua toxicidade, ela se deve à formação de quem? De um aldeído, que é o metanol, e um ácido, que é o ácido metanóico. Causado por quê? Causado por sua oxidação. Que, em nosso organismo, ela é facilitada por quem? Ela é facilitada pela enzima álcool desidrogenase, conforme esta reação. E aí, pessoal, onde nós podemos aplicar este metanol? Primeiro, nós temos diversas aplicações aí para este cara. Sendo solvente no processo de fabricação de ceticidas, ele pode ser empregado na obtenção de tintas, corantes, resinas, adesivos. É uma das matérias-primas do metiltercibutilhéter, ou seja, é um aditivo, ok? Esse aditivo, ele é utilizado no rendimento da gasolina. Pode ser utilizado também como matéria-prima na produção do metanol, no caso aqui, o formol. Combustível para avião. Então, em alguns países, ele pode ser misturado aí com a gasolina, pode ser empregado no preparo do biodiesel, assim como pode ser empregado também na fabricação de células combustível. Ou seja, a sua aplicação, ela é bem longa. E outro cara importante, pessoal, dentro deste grupo, é o etanol. O etanol, ele também é conhecido como álcool etílico ou simplesmente álcool, né? Então, geralmente, quando nós falamos de álcool, na grande maioria das vezes, nós estamos falando aqui do etanol. Pessoal, este etanol, ele pode ser, então, encontrado como combustível, ele pode ser encontrado nas tintas, nas bebidas e diversos outros produtos. Podemos, então, considerar este etanol como uma das mais importantes substâncias orgânicas que foram obtidas. Por quê? Porque é a partir dele que podemos obter outros materiais, como, por exemplo, plásticos, borrachas sintéticas, insumos e outros. Mas como que obtemos aí este metanol? Pessoal, são duas formas de você obter este metanol. Uma delas é por hidratação do eteno, que é um subproduto do craqueamento, em alguns países, ele segue esta obtenção. Mas, também pode ser obtido por meio da fermentação, que é o processo que ocorre aqui com a cana-de-açúcar. Então, neste processo, o que acontece? A sacarose, ela atua nos micro-organismos produtores de enzimas, favorecendo as reações. Ou seja, sacarose, glicose, frutose, ou glicose ou frutose, convertendo-se aqui em etanol e gás carbônico. Ok? Assim, pessoal, o etanol pode ser usado tanto para preparação de bebidas alcoólicas, pode ser utilizado como solvente, ou a matéria-prima para obtenção do ácido acético, por exemplo, que é o ácido do vinagre, ou acetato de etila, que é um removedor de esmaltes, um bactericida e, principalmente, combustível. E aí, entenderam a importância deste grupo? Já deixo, então, para vocês uma pergunta para a nossa próxima aula. Por que o etanol é considerado um depressor do sistema nervoso? Ok? Galera, por hoje é só. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, deixe seu like aqui no YouTube, inscreva-se no canal e não perca nenhuma atualização. Aguardo vocês, galera. Fui! Aguardo vocês, galera. Aguardo vocês, galera.